Música Fala galera do Papo Furado, beleza? Hoje a gente está no Cold Hot Satya Experience Aqui no Jardim Canadá Uma festa voltada pro blues, pro rock and roll Tem lançamento de livro, tem muita coisa Fique ligado, a gente vai mostrar tudo pra você Tudo, Papo Furado Música 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 Fala galera, acabo de encontrar com o Cadu da banda Cartoon Tudo bem Cadu? Bom demais, prazer estar aí Beleza, Ki, eu vi que você está com outro projeto aqui Hoje numa festa tão bacana 10 anos do Alder Gang Fala um pouquinho pra gente Ué cara, a gente na verdade tem uma história muito longa junto né Eu e o Alder Nós tocamos junto no Easy Rider Eu entrei no lugar do Dudu Muitos anos atrás Desde então a gente permaneceu amigo E há 10 anos atrás Por coincidência Não só ele formou o Alder Gang Mas a gente formou o Led 3 Uma banda pra tocar em dois shows Tocando o Led Zeppelin E já se vão 10 anos A gente nunca mais parou de tocar Então é um projeto que Foi meio acidental Mas que deu super certo E está aí até hoje E o Alder Gang também Uma banda super importante do cenário blues Aqui de Minas Gerais Então estamos aí comemorando todas essas datas Aí você tocou The Purple também Tocamos um The Purple que foi justamente pra lembrar O Luiz Cláudio que é o baterista do Alder Gang Ele também é um grande vocal E a gente Houve uma época que a gente fazia muito show junto Fazendo dueto de vocal Cantando The Purple e outras coisas E hoje a gente relembrou esse momento aí também No meio do show do Led 3 Sensacional Cadu Quando eu te vi cantando Eu estava comentando com o técnico do som Que é o técnico antigo também E tal Com a galera que estava lá embaixo A facilidade que você tem pra cantar E sem fazer esforço na voz Como é que você adquiriu essa técnica aí? Cara, na verdade parece que a gente não faz esforço Mas faz, né? Na verdade Quando a gente está tocando É quase como se fosse um esporte, né? Você está vivendo Uma adrenalina muito grande Ao mesmo tempo muito prazer Mas também muita concentração Pra fazer a coisa legal, né? Com a energia certa Com a emoção certa E isso é a prática, né, velho? Eu faço isso desde que eu tenho 10 anos de idade E hoje com 20 estou melhor ainda Valeu, amigo Muito obrigado, viu? Obrigado, brother Valeu Valeu demais Sucesso em todos os seus projetos Amém Obrigado Valeu, galera Quero ouvir Mais alto Vocês Cuidou Fala, galera Beleza? Acabo de encontrar o Alder Junior Vocalista da Alder Gang Que está fazendo 10 anos hoje Como é que é pra você, cara? 10 anos num lugar tão bacana Nesse espaço aqui, o Sátira Pô, é muito gratificante, né, cara? A gente está aí 10 anos de blues Autoral, né? No Brasil E tendo reconhecimento aí Dessa galera que está vindo Prestigiar um evento Tão bacana igual esse Né? A Play Cultural A produtora que incentivou Resolveu bancar esse evento aí Com a gente Então, muito feliz por tudo Bacana demais Eu conheço o Fred da Play O cara teve uma iniciativa Junto com vocês Como é que teve a ideia De juntar nesse espaço bacana Lançamento de livro Pintores de quadros Eu estou vendo muita gente Bacana junto Como é que foi juntar Toda essa galera? Então, é... Como era uma data especial Pra banda, né? O ideal é que a gente Tivesse um evento bacana E por nada melhor Do que ter uma produtora Super profissional Pessoal que a gente já conhece Que a gente acredita No trabalho deles Junto com a gente Então foram surgindo Essas ideias aí, cara Poxa, o Fred De trazer o Sérgio Porojo Que é um grande fotógrafo Pra fazer o lançamento Do livro, né? Do Cold Hot Que deu o nome ao evento E as coisas foram aparecendo Eu sou endorcer De um grande luthier De Minas Gerais Que é o Henrique O Henrique Luthier, né? Então o Henrique também Vem estar montando Uma guitarra aqui Pra galera Fazendo oficina De luthieria Finalizando uma guitarra De repente Eu vou até tocar nela Hoje ainda Fiquei sabendo Que ele vai te entregar No palco, hein? É, então Quer dizer São coisas assim Que vão juntando, né? Trazendo esse movimento cultural Sobretudo Sobre essa linguagem blues, né? Que a galera Vem cada vez mais Prestigiando aqui em Minas Gerais, né? Sensacional, cara Quero dizer que Um evento bacana Tomara que tenha Outras versões Outras vezes Você faça de novo Porque ficou legal O povo bacana O povo bonito É disso que a gente precisa Parabéns 10 anos de Other Game Pô, obrigado Por estar com vocês aí Muito obrigado 10 anos é muito bacana E bem-vindos ao Cold Hot É isso aí É nóis Aí é a grande viagem, beleza? Mais parte É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Amém. 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 Eu posso ver a solitude, mesmo tailores suaskares. I can see the sun shining on my woman's hair I got many things to say, but you won't, won't listen to me Sometimes I ask myself, why don't I have done that? Sometimes I ask myself, why don't I have done that? Sometimes I ask myself, why don't I have done that? I've got blues, and I've got blues, and I've got blues I've got blues, baby, 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 baby And I've got blues to take it to a little girl And I've got blues, and I've got blues to take it to a little girl And I've got blues, baby, baby, baby pega